Se não dá perora é que eu sou quem gosta de mané Paz! Se não dá perora é que eu sou quem gosta de mané Ai meu! Quem gosta de fazer a mané, goste das duas pra você Traga na mãozinha, já não vê ela, vai! Todo mundo com a mãozinha lá em cima, tremendo agora, todo mundo é assim, assim Tchá, 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 tchá Bote, bote, sou quem gosta de dançar Esse é o ritmo 90, mané A parola é que tá sério, tu sabe, então, tu é Não importa se é homem, não importa se é mulher Essa aqui é nova, amanhã no tiração Levante as mãos, não se faz o sino, se não for Já bateu ele Quem vai acordar pra eu mentir Eu vou botar a mão do senhor Quem está de férias ao grito Vem fazendo um dia tudo Quem está solteiro assim É não, 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 não Quem está solteiro não